Meus amores, olha aqui a data da princesa, deixa eu te contar Gente, eu perdi 4 quilos em 15 dias, já fiz outros vídeos aí falando sobre isso Isso aqui ó, vinagre orgânico, vinagre de maçã orgânico, água e mel Gente do céu, eu perdi peso, eu parei de tomar por conta Eu tava perdendo muito peso, eu não gosto, já falei pra vocês, tem outros vídeos Bem no início dos meus vídeos falando que eu não gosto de perder peso Porque eu não gosto de ficar muito magra, né gente, eu tive trauma, já contei pra vocês aí Não sei se vocês já assistiram o vídeo, tive muito trauma, eu era muito, 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 muito magrinha Então cada pessoa tem seu, né, então assim Aí eu comecei a tomar pra eliminar as gorduras do fígado, gente, elimina tudo Eu meio que tava perdendo peso assim, sabe E quando é agora eu fiz de novo, tá, eu fiz porque já tem muito tempo que eu não tomo Por isso eu agora eu senti que eu engordei mais um pouco, deu uma engordadinha Eu tô tomando não é pra emagrecer, é por conta da gordura do fígado, né Porque a gordura do fígado não importa se você é magro, se você é gordo Gordura do fígado, né, muitas vezes, né, não importa o peso da pessoa É, tem pessoas que é bem magrinha e tem gordura no fígado Então eu sinto, quando eu começo a engordar eu sinto, eu sinto um desconfortozinho aqui Porque eu dei, eu tive um problema no meu fígado há muitos anos atrás De uma cirurgia que eu fiz, então eu tomei muita medicação Esses pontos inflamaram, voltei a tomar as mesmas medicações repetindo de novo Então assim, deu um probleminha no fígado por conta da medicação, né Não foi hepatite medicamentosa, não, foi um problema, uma inflamação Então qualquer gordurinha, qualquer gordura que o fígado, né, no caso fica gorduroso O tantinho que seja, eu começo a sentir um desconforto Não é aquela dor, mas um desconforto Então quando eu tomo isso aqui, tira praticamente com a mão a dor, né Então eu não fico sentindo nada Desinflama bastante e eu fico ótimo Mas perde peso, eu acabo perdendo peso, né Sem querer, mas eu acabo perdendo peso Então é isso aí, gente, pra você que quer perder peso, toma isso aqui, tá É a dica que eu dou pra você Vinágeno de maçã, água e mel Se vocês não souberem fazer, coloquem nos comentários Que eu vou estar fazendo outro vídeo ensinando vocês passo a passo, ok Beijo, 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 curte, comente e compartilhe esse vídeo, tá